Música Bem vindos a mais Chocó do Presto Especial do Renascimento Eu acho que eu tenho até que fazer uma tag Só para as coisas da DC Renascimento Dessa vez eu vou pegar o encadernado do Ciborg O primeiro encadernado Que é o roteiro do John Semper Jr E vários artistas dentro E esse é um dos problemas que eu vou apontar Mais para frente Mas antes disso Eu acho que vale a pena falar um pouco Sobre o Ciborg Aqui a gente vai ter o Rebirth O Tain do Rebirth E o Ciborg mensal de 1 a 5 Mas assim O personagem foi criado pelo Pérez E pelo Marvel Wolfman Bem nos anos 80 Nos Novos Titãs Criando um novo Novos personagens Para se agregar a outros Aos Aos velhos Titãs Que eram os Personagens Os Companions quase O Robin A Qualend A Moça Maravilha Para criar um grupo Que ganhou bastante importância Por causa das boas histórias E da interação dos personagens E o Ciborg O Victor Stone Ele é uma das peças Chave Nessa Nessa criação Nessa interação Que fez Fez Sucesso Basicamente A origem dele Se mantém a mesma Nos Novos 52 E na origem Original Ele era um esportista Inteligente também Só que depois de um acidente O pai dele acaba Para salvar a vida A vida do filho Transformando ele Nessa máquina Meio máquina Meio homem Ou mais máquina Do que homem Desde essa época Desde os Novos Titãs Ele já tinha Esse complexo De Frankenstein Ou de não humanidade Só que a interação dele Com os outros personagens Com os outros membros Do grupo Transformavam o Victor Quase num irmão mais velho Cuidando Da galera Principalmente Do Gart O Mutano Passado esse tempo Ele teve Indas e vindas Uma transformação Eu lembro nos anos No finalzinho dos anos 90 Ainda naquela revista Melhores do Mundo Teve uma Uma história Junto com a Liga da Justiça Que ele se transformou Num mega Super poderoso Ciborgue Com tecnologia Alienígena E tal Então sempre Essa briga com a máquina Mas ele tinha Ele tinha humanidade Essa humanidade Que trazia Que trazia o carisma Que os leitores Acabavam gostando Do personagem Com o Renascimento Com o Renascimento Mais importante Tecnicamente Dos supergrupos Da DC Mas ele perdeu muito Daquilo que fazia O personagem Carismático Humano E Dessa ligação Que ele tinha Com as pessoas Com os leitores Eu sei que o ciborgue Durante os Novos 52 Ele era um personagem Mais melancólico E na verdade Bastante chato Quase Quase secundário Transformavam Transformaram ele Quase num Num computador Num computador secundário Da Liga da Justiça Isso Só depreciou O personagem Com esse Renascimento O ciborgue Continua sendo É Estando fora Do grupo Dos Dos novos titãs E a partir do momento Que ele ganha Uma mensal Ele já tinha ganhado Nos novos 52 Mas A partir do momento Que ele ganha A mensal Do 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 Renascimento Tem que trazer Uma certa Humanidade Maior Pro Pro Victor Pra criar É um carisma E esse primeiro arco É justamente Essa tentativa Aqui a gente vê O Victor Stone Brigando Com essa Com essa relação Humano E máquina A tentativa De descobrir Uma alma Se ele ainda Tem uma alma Se ele simplesmente Uma série de códigos Que vão Determinar As ações Que ele vai Fazer E os Personagens secundários Da história Vão ajudar Bastante Nessa tentativa De humanização Do personagem Tanto pro leitor Quanto pro próprio Personagem A gente vê um pouco Da origem A transformação dele Como que Ocorreu a transformação E em paralelo A isso Ele vai Enfrentar Um ser Um ser Tecnológico Na verdade Basicamente Um ser Uma máquina Que está se revelando Contra Contra os humanos É meio Uma skynet Um início Da skynet E o O ciborgue É o É a parte Do meio Ele é tanto Homem quanto Máquina Então tem que Fazer a sua escolha Eles tem alguns Temas O Semper Junior É Ele consegue Trabalhar Alguns temas Interessantes Do tipo Tanto trazer Fazer um paralelo Entre a escravidão É Dos africanos Na América Na América em geral Mas especificamente Na América do Norte Com a escravidão Das máquinas As máquinas Criando consciência E elas tendo Que trabalhar Para os seres humanos E agora Elas estão se rebelando Contra essa Contra essa obrigação Quanto em determinado Em determinado momento Da história A gente vê O autor Trabalhando também Com Quem faz Os atentados Os atentados Terroristas Nos Estados Unidos Que é muito Retratado Como os muçulmanos Que destroem Matam vidas americanas Mas toda essa vida Que é tirada Em atentados Fora Do Oriente Médio Representa Menos de 3% Das reais mortes Que ocorrem Dentro Do Dentro desse território Árabe Da grande Território Entre a Europa Ásia E África Então Ele levanta Essas Essas questões De quem De quem são Os verdadeiros vilões Ou quem Quem são os responsáveis Por criar Esses vilões E se eles são Realmente vilões Ou não São temas interessantes Que ele trabalha E eu tava Eu fui com Meio com o pé atrás Porque eu gostava Dos ciborgos Dos novos titãs E desde Dos novos 52 Eu não Não curtia Essa Essa interpretação Essa nova Versão Do personagem Mas a partir Dessa história Acho que esse autor Conseguiu me conquistar Um dos maiores problemas Do volume Desse primeiro volume No fim Não é o roteiro Mas a arte Que passa Por diversas pessoas Aqui a gente tem O Paul Pelletier Will Conrad Timothy Green Alan Jefferson Derek Donovan Então vamos Encontrar Desenhos Bem complexos Mas ainda assim Bonitos Que conseguem retratar De forma legal O personagem Ou então Um traço Mais Mais pautado No Uma coisa mais realista Se é que pode se chamar Realista Mas Em comparação Seria Como esse traço Do Will Conrad Até Traços Bem Bem mais Pobrinhos Bem mais Cartunizados Como esse aqui no final Do Derek Donovan Assim Esses desenhistas Tem características Muito diferentes Que se trabalhados Cada um trabalhando Em algum Personagem Específico Durante um Uma Uma série De revistas Eles vão conseguir Retratar Uma Eles conseguem Trabalhar E o traço Conseguem Conseguem colar Com o roteiro Se for bem Trabalhado O problema É que são vários Desenhistas Trabalhando dentro De um único Roteiro De um único Enredo E essa Quebra De um De uma arte Para outra Atrapalha bastante Essa Inconstância Atrapalha bastante Na hora da leitura Na hora de você Se Aproveitar A história E tem uma coisa Específica Da versão Da Panini Que Lá para as últimas Páginas Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui Olha só É Não sei se vai sair Na No vídeo Mas as páginas Estão Elas não chegam A ser tão finas Mas elas tem Um vazamento De De imagem De uma página Para outra Que atrapalha Que atrapalha A leitura Então enfim A história Do Ciborg Do Semper Junior É interessante Ele trabalha temas Interessantes Essa aqui É só metade Do arco A segunda metade Do arco Do Do Ciborg Vem no segundo Vem no segundo volume Isso não foi Uma quebra da Panini Isso é uma quebra Da própria Editora DC Que é justificável Por ser em dez edições São várias edições Que estão Que correspondem ao primeiro arco Então nem daria pra Até daria Mas seria um encadernado Muito grosso E mesmo nos Estados Unidos Ia sair cara Então Tem essa quebra Mas dá pra ler a história E ela apresenta Uma história interessante O problema mesmo Vai pra essa arte Completamente inconstante E que no fim Não necessariamente Casa com a Com o enredo Que quer Que o Semper Junior Quer Quer contar Bem É isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acham Do Ciborg E dessa nova versão Do Ciborg 952 Não Do Ciborg Renascimento Uma história Que poderia ser Até adaptada Pro filme Que pode vir Ou não Nunca dá pra saber Como que é a agenda Da Warner Ela lança Possibilidades de filme Todo mundo fica animado E depois ela vai cortando Aleatoriamente Então a gente não sabe Se o filme do Ciborg Vai sair mesmo Mas esse arco Do Renascimento É um arco interessante Que daria pra Pra trabalhar Principalmente Com a linha Dos filmes Que a Warner Tá seguindo Então é isso Comentem aqui E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos